Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior E olha, eu sempre faço um introitozinho Antes das minhas palestras na Cidade da Luz Pra colocar aqui pra vocês E o dessa semana é sobre o entusiasmo Eu faço só pra vocês E para o meu programa de Minas Gerais Veja aí se você concorda com o que eu falo Meus amigos Estamos vivendo um momento De desânimo diante do que estamos vendo Estamos, diria os mais velhos, desacoçoados Parece que As coisas estão e as pessoas Perdendo o brilho Da alegria de viver Dando-nos uma ideia De que parece Que estamos todos com os braços cruzados Apenas esperando o nosso tempo De terra acabar Para partirmos Estamos vivendo Uma inquietude Uma inquietude Nesses tempos Que correm Estamos sem entusiasmo 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 é uma palavra De origem grega Que significava Arrebatado Arrebatados por Deus Eram os entusiastas E entusiasmo Arrebatamento por Deus Era o Deus vivo Dentro daquelas pessoas O entusiasmo O entusiasmo portanto Era visto pelos gregos Como sendo uma forma De contágio Para o exercício Da alegria de viver Diferentemente De otimismo Porque o otimismo Ele é produto Que nasce Do nossa constatação Do que está Do lado de fora Quando a gente Vê Uma situação Crescendo Prosperando Nosso filho Caminhando bem Na escola Enchemo-nos De otimismo O futuro Desse filho Vai ser bonito Então o otimismo Nasce Exatamente Por esse despertar Do que está Em torno de nós O entusiasmo Não O entusiasmo É da alma O entusiasmo É exatamente A confiança De que há Uma força Bendita Que nos anima E é claro Onde o bem Não graça O mal Faz morada Onde o bem Não nasce O mal Se estabelece O que precisamos O que precisamos Fazer em verdade É o resgate Desse entusiasmo Que deve Animar A alma Do cristão Consolado E o que seria O cristão Consolado Seriam nós Esses cristãos Que compreende O sentido Da vida A razão Da dor Ou porque Estamos aqui De onde viemos Para onde vamos Há uma historinha Que diz Que Buda Estava sentado Porque infelizmente Nós ainda Queremos Ver Chifre Em cabeça De cavalo E ficamos Imaginando Mil coisas É o meu Carma É a minha Vida Não E eu tenho O que Gente Viver É tão Simples É Então Buda Estava Com quatro Discípulos E ele pegou Uma flor De lótus Que é a representação Da pureza Por excelência Porque ela Sai do Lama sal E surge Esplendorosa Branca Linda E aí Com a flor De lótus Na mão Ele perguntou O que vocês Vem? O primeiro Fez um discurso Sobre a beleza Da natureza Das diversas cores E da Alvinessência Do lótus Que reportava A lua cheia Linda Pujante O segundo Na mesma hora Criou ali Um verso Falando Da pureza Que representa Que representa A flor de lótus O terceiro Ah Esse levantou A origem Que remonta Os tempos Do surgimento Da flor De lótus O quarto Foi Foi até Buda Pegou a flor A flor de lótus Cheirou Com a própria flor Fez um carinho No rosto De Buda Devolveu E disse É uma flor De lótus Linda Buda Buda Levantou E disse Este De fato Falou O que eu tinha Nas mãos Ou seja Viu A flor Como uma flor Não buscou Explicações Mirabolantes Já que estava Ali Na presença De Buda Pois é Fique aí Com as reflexões E até a próxima Me inscreva Vamos trocar ideias Um abraço Beijo Tchau Tchau